salve salve heróis dom leon mais uma vez canal rush by magic e dessa vez galera trazendo o vídeo aí com o confronto de heróis dessa semana rapaz olha essa semana eu ainda não pensei direito que eu vou fazer não mas eu acho que eu vou usar o a duplinha no snow né e junto com tentar botar a pátria também essa brincadeira não sei é a primeira tentativa que tentando fazer isso aqui não estudei os personagens mas o que eu tô impressionado semana que vem vocês sabem que eu tento evitar o uso de tenta evitar o uso da dos lendários mas essa semana que eu acho que no snow tem que ser usado tem que ser aproveitado né e semana que vem é impossível jogar sem lendário porque semana que vem só tem lendário na lista eu tô impressionado com a semana que vem cara eu ainda não consegui nem estudar a estratégia da semana que vem mas tá bizarro tá extremamente bizarro botar um chaves aqui vou jogar com time todo mágico ele vem com time todo mágico também acho que não tem muito como fugir de time mágico essa semana não né assim para fazer uma frente física só só se pegar o hengoku e a jojo ali talvez o look também mas meu look não tá despertado não sei se vale tanto a pena assim mas se for despertado ou com skin já já tá valendo né eu acho que vale a pena sim o look com skin tá muito muito interessante a gente mostrou isso em showdown de outras semanas aí e bem vamos ver como é que isso vai sair e a gente vai poder ver aí um pouquinho mais da alma despertada em ação né eu não entendi porque o cara pegou a hora aí mas tudo bem tá valendo a esse negócio da alma poder ficar jogando pra é jogando pra cima uma habilidade comum é muito muito apelativo cara muito apelativo é falando em alma vamos aproveitar aqui e fazer a nossa alma despertar e fazer a nossa alma despertar calma aí qual é o objetivo da missão sem ninguém morrer tá beleza mole e aí vai se o gás tem que me arrumar e molinho e deixa eu gastar uma dessa comida aqui ai botei varrer droga bem mole é jogar vou gastar outra comida Vou tirar a Pro E a gente coloca uma Beleza Ih, vai sentar aqui mesmo Paciência E Eu tenho mais uma coisinha Pra mostrar pra vocês ainda nesse vídeo Quer dizer, eu não sei se eu vou botar Nesse vídeo em específico Ou se eu vou botar no vídeo No segundo vídeo de hoje Que hoje vai ter um segundo vídeo ainda Ah, e vale lembrar que hoje tem live, tá gente A partir das 11 da noite Tem uma livezinha pra todo mundo aí Certo? Então E é live de Magic Rush, tá gente Então espero que vocês Estejam lá E a gente curte um pouquinho Mas Já vou dar um pequeno spoiler Sobre Sobre o que que é Sobre o que que é o Sobre o que que é o vídeo, né É Sobre o que que eu quero mostrar O Eu descobri o que que vem no andar 21 Da masmorra de cristal Elite Isso só prova que os arquivos da masmorra de cristal Os andares seguintes, né Os arquivos que revelam os andares seguintes Já estão dentro do jogo Só que os Só que tipo, eles estão liberando aos poucos Ou seja, os arquivos já estão mesmo E tipo Foi num Num pequeno Num pequeno bug que deu do jogo Eu consegui descobrir o que tem no andar 21 Eu não consegui jogar o andar 21 Mas eu consegui descobrir o que tem nele Ele pegou o Chaves Olha aí Pegou a Pátria Eu peguei a Candy antes de pegar a Pátria Dei mole pra caramba Tudo bem, boy Então assim O E aí eu vou mostrar uma imagenzinha Que Do Desse andar, né Desse andar Que é o andar 21 Porque eu realmente fiquei assim Caramba, mano Andar 21 Que doideira, né Pô, me dei mal porque eu não peguei o Chaves Na real Não foi porque eu não peguei o Chaves Foi porque eu não peguei a Pátria Não pegar a Pátria Foi um problemaço Porque aí ele ficou com o controle todo Que eu precisava Eu escolhi errado Eu escolhi a Candy Era a Pátria Mas já vai ficando aí, né A A ideia Nois, 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 patra Ele pegou nois, nois, nois Então eu vou ter que pegar a Pátria E eu não vou deixar ele com o Rengoku, né Então eu vou pegar o Rengoku também Apesar de que eu podia dispensar o Rengoku Mas vou relevar Bem, se ele não pegar a Alma Eu pego o Alma e Chaves nessa próxima pedida Vamos ver, vamos ver Mas já Pra mim já ficou bem evidente Que as duas melhores peças da semana Se chamam Pátria E nois, 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 nois Fica já a dica aí pra vocês Certo E eu vou jogar mais uma partidinha Depois dessa aqui E a gente finaliza Tá aí uma estrutura Que eu não me imaginava que ele iria usar Porque ele botou o Gridlock Botou a Lúfia Mas aí não botou ninguém Pra um dano físico interessante Pra dar o... Pra eles dois darem o suporte E olha só o que eu falei sobre a Pátria Isso que eu falei sobre a Pátria Por isso que eu tô achando Que essa realmente é a semana De nois, nois e patria Mas assim Em especial a Pátria Vocês viram Eu perdi porque eu não tinha a Pátria no meu time Agora o cara tinha o Osno no time adversário E a Pátria tava no meu time Então eu acho que... Que vale É o que tá valendo Eu vou pegar a Pátria Vou ver se ele vai pegar os dois lendários Eu vou tentar jogar sem os dois lendários Nessa aqui agora Vamos ver qual vai ser Não Ele não pegou os dois lendários Mas eu não vou... Não vou cair nessa jogadinha não Vou... Vou na... Vou na... No que eu tava... No que eu tava planejando Apesar dele ter pego a Candy Isso não foi interessante não Agora ele pegou O... O outro lendário E eu vou pegar o... O Jason Opa Eu ainda tenho que pegar mais um Eu vou de Jojo Eu vou de Jojo Pra dar um... Um daninho físico Sei lá se vai precisar ou não Mas... Pra... Pra conseguir causar algum dano físico Vamos lá Tô jogando sem os lendários Pra ver se realmente É a Pátria Tá fazendo essa diferença toda E olha que a minha Pátria É três estrelas Hein Quer dizer Minha Pátria é três estrelas Não A Pátria... Eu não tenho nem Pátria Nessa conta aqui Eu acho que eu não tenho nem Pátria Nessa conta aqui É porque é o personagem Grátis da semana Então Ó É que a Pátria... Por que que a Pátria... Ah, a Pátria tava estourada Por isso Ó Vamos ver, vamos ver Vai soltar aqueles rotativos lá deles Ah, Jojo Ah, Jojo Mata tudo aí, mulher Caralho É, a minha escolha errada foi a Joly Ah, no Snow eles fazem a diferença justamente por conta disso, né De eles ficarem puxando pra lá e pra cá o tempo inteiro É chato Mas olha aí, ó Mesmo sem... É... Mesmo sem eles E jogando sem os lendários Olha aí Realmente a Candy fez uma diferença interessante pro time deles Justamente porque a gente tava com o Jason e a Candy ficou tirando os nossos ganhos de HP Perdi o jogo aqui, mas foi bom pra mostrar Porque a Pátria realmente é a peça da semana, né Não são os lendários Então, assim Pelo que eu vi até agora Pátria em primeiro Segundo no Snow Nas necessidades Claro que não deu pra avaliar muito com essas quatro batalhas Mas já serve aí como algumas dicas, algumas visões aqui Pra vocês conseguirem montar os seus times Certo? Então eu vou ficando por aqui, galera Mais tarde, mais um videozinho aí Mostrando um pouquinho Do andamento da... Da... Minha conta, né Principal E o... E esse negócio da... Do andar 21 Tá mais morra de cristal Então é isso, galera Valeu aí Abraços a todos E eu fui! Tchau! 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 Obrigado.